Tô com um novo celular da Samsung em mãos e esse celular é o Galaxy S23 FE. E nesse vídeo eu vim fazer com vocês o unboxing e a primeira personalização nele. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje tô trazendo pra vocês unboxing, no caso já está aberto, ele não tava lacrado, mas eu vou mostrar tudo que vem dentro da caixinha, tá bom? E mostrar a cor dele e tudo mais de pertinho aí pra vocês. E fazer a primeira personalização aí do zero nele junto com vocês. Vou postar ainda outro vídeo falando especificações e características dele mais a fundo mesmo, tá? Em minhas primeiras impressões. E eu também já gravei um vídeo dele de embate com o A54. Então é uma batalha aí entre o A54 e o S23 FE. Quem quiser muito esse vídeo já deixa aí nos comentários que em breve vai estar aqui no canal, tá bom? E agora sim, bora ver o unboxing desse carinha aqui e personalizar ele. Bora lá, então, abrir esse carinha aqui, o S23 FE. Esse aqui, gente, é emprestado da dona Samsung, mas eu comprei um pra mim. Mas não é o S23 FE, é outro celular. Já deixa aí nos comentários qual que você acha que eu comprei pra mim. Eu vou trazer muitos vídeos aqui no canal sobre ele, tá bom? E bom, bora lá abrir, então, o Galaxy S23 FE. Esse aqui é o de 256 GB na cor verde. E eu jurava que ele era no azul, gente. Tava jurando que isso aqui era no azul, mas aí eu li aqui na caixinha que esse aqui é o verde. Bom, bora lá. Ele não tá lacrado, tá? Eu já abri ele e tudo mais. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que vem aqui dentro da caixinha. Dentro da caixa temos outra caixa. Com algumas coisas aqui dentro. Aqui a gente tem o manual, o cabo do carregador. Dos dois lados é do tipo C, como vocês podem ver. E a chavinha, ejetor, então, pra colocar o chip e tudo mais. E agora sim, ele. O S23 FE. Nossa, tá tão linda essa cor, juro, gente. Tá muito maravilhosa. Ele parece um azulzinho, mas como eu falei, ele é no verde. Ele é tipo um azul esverdeado, assim, sabe? Tem um toque de azul aqui, mas tá assim, surreal. Essa cor tá muito linda. Parece um azulzinho bebê, assim. Não sei. Tá incrível essa cor. Eu amei muito. O design dele é igual da linha S. Então tá na mesma pegada aí do S23 normal, do S23 Plus. E também na mesma pegada do A54, né? Ó. É muito, muito parecido. Com a A54, inclusive. Nossa, lindo. Amei essa cor, tá? Bom, então ele está aqui. Logo mais, vamos personalizar ele. E nessa outra caixinha aqui, a gente tem o carregador dele. Ele vem aí com um carregador super rápido de 25 watts e carrega o celular bem rapidinho aí. Em 30 minutos ele fica com 50% mais ou menos de bateria. Isso eu vou contar pra vocês no outro vídeo de especificação sobre ele. Vou contar tudo certinho. Hoje é mais só pra vocês verem o que vem na caixinha, apresentar ele aqui no canal e fazer a personalização. Agora que eu já mostrei tudo que vem dentro da caixinha do celular, bora lá personalizar ele. Ele tá do zero, como vocês podem perceber, ó. Então ele tá assim. Tá até com a gaveta de aplicativos aqui. Eu nem tirei ainda, nem pretendo tirar. Vou fazer a personalização com a gaveta de aplicativos mesmo. Vou desinstalar esse WhatsApp aqui porque não para de aparecer aquela mensagem ali em cima. E aí vai ficar atrapalhando no vídeo. E é isso, gente, ó. Tá assim, do zero e a gente vai transformar esse celular. Vou começar removendo esses widgets aqui, que vêm aí de fábrica e eu não gosto muito desses widgets. Então pronto, já removi. E outra coisa que eu sempre falo pra vocês, se você acabou de comprar seu celular da Samsung e não sabe que dá pra fazer isso, eles vêm com essa página aqui, tá vendo, ó, que você arrasta pro lado e fica cheio de coisa aqui e tudo mais. Se você quiser remover, é só você pressionar na sua tela e aí você arrasta pro lado e desativa, ó. Vem ativo, você desativa e pronto. Não fica mais aparecendo aquela tela lá cheia de anúncio do Google e matérias, né, são artigos ali do Google. Mas acho que fica muito melhor e menos poluído com essa página. A primeira coisa que eu vou fazer nessa personalização é adicionar um tema azulzinho. Ah, nem contendo pra vocês, né? Mas a perso vai ser azulzinha. Eu descobri que ele era verde quando eu comecei esse vídeo, porque pra mim ele era azul. Então eu vou fazer uma personalização azulzinha, bem fraquinho nele, porque vocês sabem que eu gosto de fazer a personalização combinando com a cor do celular, né? E aí, como eu achei que era azul, eu vou fazer azul, mas no fim é verde. Enfim, vai ficar bonito do mesmo jeito, tá bom? Bom, primeira coisa que eu vou fazer então é pressionar aqui na tela, eu vou vir aqui em temas. Deixa eu dar as permissões porque é a primeira vez que eu tô usando aqui. Pronto. Agora eu venho aqui em mais baixados na Galaxy Tens. Gente, tem tanto tema lindo de graça aqui, eu amo muito a lojinha de temas do Samsung. E eu vou procurar algum tema com a pegada que eu quero usar. Ó, esse aqui tá bem bonito. Tem uns ícones bem bonitos, ó. Olha que lindo. É verdinho, né? Combina aí com o celular também. Combina com os tons que eu vou usar. Vou colocar esse tema aqui pra testar, depois se eu não gostar eu troco, tá? Mas a princípio, então, vou usar esse tema aqui e vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra quem quiser usar também. Vocês já vão ver que dá muita diferença com o tema aplicado. Fica muito lindo o celular. Olha só que lindo e a diferença que dá. Ai, achei que os ícones ficaram muito lindos, gente. Olha isso. Ficou bonito, né? Central de controle também, toda personalizada. Segundo passo pra essa personalização é vir aqui no Pinterest. Esse aqui é meu Pinterest e eu vou disponibilizar pra vocês tudo dessa personalização nessa pastinha aqui, ó. S23FE. Tem simplesmente tudo que eu vou usar aqui na Perso, tá? Eu ainda não montei ela, eu tô montando junto com vocês. Então, assim, vocês sabem que eu sou indecisa, se alguma coisa não ficar boa... Né, eu tenho aqui na minha cabeça como é que vai ficar, mas pode ser que não fique bom. Deu mundo tudo. Mas, enfim, ó, tudo que eu vou usar, que eu pretendo usar, tá aqui nessa personalização. Se eu usar alguma coisa de diferente, eu adiciono aqui também pra vocês, tá bom? Bom, vou começar pelo Out Paper. Eu pensei em usar esse aqui, então já vou baixar ele aqui no meu celular. Pronto. Aí pressiona aqui na tela. Papel de parede e estilo. E vou vir aqui pra já colocar a tela inicial. A tela de bloqueio eu tô com dúvidas. Então eu ainda não vou escolher a da telinha de bloqueio, só a tela inicial. Pronto. A princípio, essa aqui vai ser a nossa telinha inicial. Eu amei demais esse Out Paper aqui. Eu tô pensando em colocar ele de tela de bloqueio, mas eu não sei se vai combinar muito essa tela inicial com essa tela de bloqueio, sabe? Eu vou ver aqui como é que fica. Olha só, gente, o que vocês acham? Eu achei muito lindo. Realmente, comparado a esses Out Papers, o celular ele puxa mais pro verde mesmo, tá, gente? Ó, eu vou deixar assim por enquanto a tela de bloqueio. O que vocês acham, gente? Achei muito lindo, eu gostei muito desse Out Paper. Combinou, né? Falei pra vocês que eu sou muito indecisa e eu decidi trocar o tema. Então eu coloquei esse tema aqui, gente, ó. Blue 3D Rabbit. De coelhinho, azulzinho, bonitinho. Achei muito fofinho. Olha só como é que ficou. Só que agora eu preciso trocar os Out Papers, porque quando a gente adiciona um tema de novo, né, aí fica com os Out Papers do tema. Então eu vou trocar pros Out Papers que eu tava usando antes. Nossa, eu amei muito, gente, o relógio desse tema. Olha só que lindo que ele ficou. Fica muito lindo, né? Eu já vou até mudar aqui a notificação aqui da frente da minha telinha de bloqueio. Essa aqui aparece só os ícones, né, e eu gosto dessa aqui que aparece com mais detalhes, e eu gosto de deixar assim, mais transparente, aí a notificação fica desse jeitinho aqui, que eu acho que fica bem mais bonita. Olha só, o que vocês acham? Eu amei muito. Aqui em informações de contato, eu vou colocar alguns emojizinhos também, azuis. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, alguns emojis azuis bem bonitinhos. Vou pesquisar aqui por azul, que daí eu encontro mais fácil emojis que sejam azuisinhos. Pronto, eu vou deixar assim, ó, clicar aqui em concluído. E olha que gracinha que fica. Ai, gente, tô tão feliz, eu amei muito essa telinha de bloqueio. Olha só, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Ficou muito fofa, tá cheia de coisa aqui, mas olha só que fofa que ficou a telinha de bloqueio. Eu amei muito, vou até pintar aqui. Pronto, aqui dentro tá dessa forma, então, a tela inicial. Vou apagar essas outras páginas aqui que ficaram sobrando. Depois eu vou arrumar os aplicativos direitinho, mas achei que ficou bem fofo. E eu não mostrei o tecladinho pra vocês, mas olha só que teclado lindo desse tema. Não precisa nem usar nenhum aplicativo pra personalizar, porque ele já ficou assim todo azulzinho. Muito fofo. E os botões de navegação também ficaram personalizados. Muita gente me pergunta, principalmente lá no TikTok, como que eu personalizo os botões de navegação e eu coloco algum tema, né? Claro que depende o tema. Tem alguns temas que vêm personalizados, os botões de navegação. E esse aqui veio, olha que lindo. Ai, eu amei muito. E a central de controle também ficou muito linda com esse tema. Ficou toda no azul aqui, a barra de brilho também ficou toda personalizada. Juro. Perfeito esse tema, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Organizei os aplicativos dessa forma aqui na tela inicial. Então eu coloquei uma pastinha e três apps, tá vendo? Uma pastinha aqui e três apps. Fiz dessa forma, achei que ficou bem bonito. E agora eu vou adicionar os widgets. Eu acho que eu vou adicionar só dois widgets aqui. Eu ainda vou ver, ou se eu adiciono um maiorzão aqui em cima, vou ver o que eu faço. Mas pra isso eu vou usar o aplicativo Simple Photo Widget, que é esse aplicativo aqui. Ele é muito, muito bom, não tem anúncio. Aí você instala ele no seu celular, depois é só pressionar na tela, vir aqui em widgets e procurar por Simple Photo Widget. Todos os widgets aqui, eles têm o mesmo tamanho, então você pode escolher qualquer um deles que eles têm o mesmo tamanho, tá bom? Só você pressionar e colocar aqui na sua tela. E aí agora vem aqui em Fotos, fonte da foto, das permissões aí pra gente conseguir usar o aplicativo. Aí eu esqueci, né, de vir aqui no meu Pinterest e salvar os widgets que eu vou usar. Isso é muito importante, viu gente? Pera aí, é esse meu Pinterest aqui, ó. Eu ainda não sei quais widgets eu vou usar, eu vou testar aqui junto com vocês o que eu acho que fica melhor, tá? Vou baixar aqui alguns e aí eu vejo o que eu acho que fica mais bonitinho. Esse aqui tá muito bonito também, né? Ah, esse aqui eu também amei muito. Tem muitos que estão muito bonitos. Vou testar algum desses aqui. Ó, achei que ficou muito bonito, gente. Ele tá assim todo quadradão, daí você só dá um toquinho em cima, vem aqui na engrenagem e vem nessa opção de raio de canto. Eu coloco mais ou menos aqui 28%. Ó, vou colocar em 28%. Porque daí a bordinha fica arredondada assim. Olha que lindo que ficou. Nossa, eu amei, gente. Amei muito. Vou adicionar aqui mais um. Usando esse mesmo aplicativo, tá? O Simple Photo Widget. Então é o mesmo processo. Se acontecer do seu widget ficar assim meio cortado, você vem aqui, dá um toquinho, vem na engrenagenzinha, vem nessa opção de recorte, método de corte e seleciona corte personalizado. Aí você vem aqui em configurar corte personalizado e só centraliza do jeito que você quiser, que aí ele não vai ficar cortado, sabe? Ó, vou deixar assim mais ou menos. Aí você clica pra atualizar e pronto, vai ficar certinho. Aí você vem na engrenagenzinha e seleciona ali pra ficar com a bordinha arredondada. Achei que ficou fofinho, gente. O que vocês acharam? Só tenho que ver como é que eu vou deixar esses widgets aqui. Eu tô pensando em diminuir esse aqui e ver se cabe mais um aqui em cima bem estreitinho. Acho que vai ficar bonito. Então eu vou diminuir esse. Esse aqui é bem grandão, como vocês podem perceber, né? Vou deixar ele assim, ó. Acho que dá pra deixar um pouco menor ainda. Pronto. Ó. Ficou legal, né? Eu gostei, achei fofo. E agora eu vou tentar colocar mais um aqui em cima. Um truque, uma dica pra vocês que volta e meia eu uso. Às vezes não dá pra colocar, além desses dois, colocar mais um aqui. Não tem espaço de colocar mais um widget. Aí eu mudo a grade da tela inicial. Então antes tava em 4x5 e agora eu coloquei em 4x6. Pra fazer isso, você vem aqui nas configurações do seu celular. Vem aqui em tela inicial, nessa opção de grade da tela inicial. Antes tava em 4x5. Aí ele não ficava com espaço suficiente pra mim adicionar um widget do jeito que eu queria aqui em cima. Aí eu mudei pra 4x6. E olha só o espação que fica. Ficou ótimo, né? Então agora eu vou adicionar um widget grandão aqui em cima. Com horário que eu acho que fica bem legal. Pra isso, eu vou usar o aplicativo Asteric Widgets, que é esse aplicativo aqui. Ele é gratuito. Tem algumas coisas que são pagas, mas tudo que eu uso aqui é gratuito, tá? Ó, às vezes aparece isso aqui e daí você clica no xizinho pra fechar. E o relógio que eu vou usar, gente, é um bem simples, mas vai ficar muito lindo. Na minha cabeça vai ficar muito lindo. Deixa eu ver se eu acho ele. Pera aí. Tem várias opções, ó. Isso aqui é tudo gratuito, tá? Pra usar. Tem assim também, gente, de calendário, ó. Aqui em cima é de relógio, né? E eu achei muito lindo de calendário também. Olha isso. Tem vários muito lindos. Esse aqui eu achei maravilhoso. Vai aparecer um anúnciozinho, daí é só aguardar o anúncio e fechar, tá bom? Pronto. Aí aqui a gente consegue personalizar do jeito que a gente quiser. Inclusive colocar alguma imagem da galeria pra substituir a imagem que tem aqui. Mas eu queria deixar ele azul, tipo assim. E aí deixa eu ver se eu consigo fazer do jeito que eu tinha imaginado. Talvez no branco, assim, ó. E aí eu vou clicar aqui pra adicionar o widget e adicionar na tela inicial. Pronto. Vamos ver se vai ficar bonito. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu curti, eu queria alguma coisa assim, sabe? Com azul mais escuro. Pra realmente dar pra enxergar o horário, o dia da semana, né? A data, tudo bonitinho. Ah, eu acho que eu gostei muito. Deixa eu até pintar aqui. Gostei muito. Fazia muito tempo que eu não fazia uma personalização azul. E esse é o resultado da personalização. Ai, eu amei tanto essa tela de bloqueio. Nossa, ela ficou muito, muito linda. A nossa telinha inicial, toda maravilhosa. Que nota que vocês dão pra essa personalização? Eu, sinceramente, dou 10. Eu amei. Fazia muito tempo que eu não fazia uma personalização azul. A central de controle aqui, ó. Também ficou muito bonita, né? Já mostrei pra vocês o tecladinho combinando esse tema. Maravilhoso. Se você quer fazer uma personalização azul, usa esse tema, porque ele é lindo. Vou pintar aqui, inclusive, a tela inicial e deixar aqui do lado pra vocês. Pra vocês conseguirem ver com as cores reais. Porque a gente faz correção de cor no vídeo e aí fica um pouco diferente. Então eu vou deixar aqui do lado, tá? E também a telinha de bloqueio. Nossa, tá cheia de modificação aqui. Da atualização, inclusive, que eu vou instalar. Mas eu vou deixar aqui do lado também o print da telinha de bloqueio pra vocês verem com as cores reais. Ficou muito lindo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, que é muito importante pro crescimento do canal. Te inscreve também, caso você ainda não seja inscrito, inscrita aqui nesse canalzinho. Eu vou ficar muito, muito feliz com a sua inscrição. E é isso. Um super beijo. Amo muito, muito vocês. E tchau. 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 Tchau.